Fala meus amigos do youtube, é um imenso prazer estar aqui com todos vocês e hoje nós vamos fazer atualização dessa primavera buganville, dos alporques que a gente fez e até estaquias como estou multiplicando, como vem dando certo, eu vou mostrando pra vocês como que ela está apesar das fortes chuvas que têm caído aqui, nós estamos nesse período chuvoso aqui na região amazônica bem como em todo o brasil, então nós vamos ver como que ela está se comportando, como que ela tem evoluído de quando eu adquiri, adquiri essa planta aqui em dezembro e olha como ela já evoluiu, beleza pessoal? então fica comigo até o final, já clica no like, no gostei, se inscreve aqui no canal e vamos ver como estão os alporques, as estaquias que eu fiz desta belezinha aqui, beleza pessoal? então vem comigo, fica até o final, vamos ao vídeo! Então vamos aos alporques, esse aqui é o primeiro, esse aqui eu mostrei para vocês como que ele estava né, quando eu fiz o alporque, olha só, a gente estava limpando aqui agora, estou sem tempo, olha só como é que estava aqui ó, criando aqui mato, Eva Daninha né, porque eu estou sem tempo aqui, a gente trabalha, a gente tem criança pequena, aí fica difícil, você que sabe disso né, eu peço a compreensão de todos aí, a gente tenta gravar o vídeo e mostrar aqui o melhor para vocês, mas às vezes infelizmente o tempo é pouco, a gente não consegue atualizar, mas vamos continuar, olha como é que está essa primavera bougainville aí pessoal, aquela alporque, olha como é que ela cresceu aqui, olha isso aqui ó, e ela está no pequeno vaso, a grande vantagem da primavera bougainville, que você não precisa de grande espaço, um vaso gigante, olha o pequeno vaso que ela está, e ela está crescendo, vou deixar ela crescer bastante, por quê? Porque a intenção é fazer aquele bonsai, entendeu? Já tenho aqui as ferramentas que eu preciso, que são as curvaturas, por isso que eu fiz aqui é o porquê desse galho aqui, e a plantinha está desenvolvendo muito bem, olha aí como é que ela está indo ó, bem legal mesmo, e agora eu vou mostrar a outra alporquia, eram duas, vou mostrar a outra, essa aqui é a nossa outra alporquia, meus amigos, olha só, eu coloquei alguns arames aqui para formar patamares, era um galho qualquer, um galho que estava na vertical, tudo indo assim para cima, então eu peguei o arame para colocar aqui ó, em patamares, olha, um em cima, aqui vem um outro embaixo, olha só, cada um no seu local correto, então a planta, você pode moldar a sua planta, era uma planta que estava toda na vertical, agora como ela está, está na horizontal aí ó, com esses aramezinhos aqui ó, que eu estou usando, olha só, você pode ó, a intenção dele é ir para cima, você amarra e puxa ele para baixo, ele vai dando formato, a planta, então esse é o nosso segundo alporque, então vamos dar uma olhadinha na planta matriz, da onde eu retirei o alporque, essa aqui é a planta matriz pessoal, eu tinha apenas essa planta aqui, fiz dois alporques, tem um ela, são três, ainda tem a estaquia que eu vou mostrar para vocês agora, então gente, essa plantinha aqui é maravilhosa, ela ainda não floriu, porque eu fiz a poda, então leva tempo, nós estamos em um período de muita chuva também aqui, então ela ainda não floriu, mas quando ela florir, vai ser uma explosão de flores, então vale muito a pena, lembrando que a bougainville é genuinamente brasileira, você precisa plantar isso aqui na sua casa, olha só, então pessoal, os dois alporques saíram daqui, e daqui saiu mais uma estaquinha, eu vou mostrar para vocês agora, olha a nossa estaquinha aí, olha onde eu plantei ela, isso aqui não é substrato, é areia, olha pessoal, é areia, é simplesmente pegar um galho de bougainville, colocar na areia, na meia sombra e algumas semanas, duas semanas depois, está aí o resultado pessoal, olha aí, então eu tinha uma planta, fiz dois alporques, com mais uma estaquinha, já tem quatro plantas, dois alporques, uma estaquia e mais a matriz já tem quatro, e fora a grande que eu vou mostrar para vocês agora, e agora chegou a vez de eu mostrar a nossa grande aqui, nossa grandona, olha aqui como é que ela está, ainda está com os feitos natalinos que eu tinha colocado aqui só para ficar um negócio bem legal, e olha só como é que ela está pessoal, vocês lembram dela quando adquiri, agora em dezembro, ela não tinha muitos galhos, eram poucos galhos e todos também indo na vertical, e olha o que eu fiz aqui, botei arames, olha só, coloquei arames para fazer a formação da copa, e olha como ela está, olha a floração, como está linda. O que eu quero dizer com isso meus amigos, é que vale muito a pena você ter uma planta dela, as vezes a pessoa quer ter uma planta mais cara, uma rosa do deserto com caldex grande, que está em torno de 250, 500 reais, uma rosa do deserto com caldex grande, e quer ter flores, isso aqui a floração não para, nós estamos em período de chuva, de muita chuva, não só em todo o Brasil, mas aqui na região amazônica, pessoal, é período de chuva mesmo, então é chuva torrencial, e olha como está a floração pessoal, não para de florescer, é uma planta resistente, as vezes ela apodrece, quando você faz algum corte nela, ela apodrece, mas fora isso, é uma planta resistente, então você pode trabalhar, você pode fazer poda, você pode podar raiz, você pode plantar uma planta grande, em um vaso pequeno, que você não vai ter problema, você pode podar raiz, ela não vai sentir, entendeu? E você pode se divertir com essa planta, então essa é a intenção deste vídeo, de mostrar para vocês que vale muito a pena ter a primavera buganville na sua casa, beleza meus amigos? gostaram desse vídeo? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, essa foi mais uma atualização mostrando como está a nossa belíssima primavera, que vale muito a pena, beleza meus amigos? Fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo vídeo, não percam, ok? Um grande abraço, fui!